Mas Cris, qual é a lógica operacional, Cris? Por que tem um gráfico do lado esquerdo, um mais no meio e um de pontos do lado direito? Que é esse aqui que a gente vai focar agora nesse módulo também, tá? Eu vou te explicar a lógica operacional do conjunto da ópera inteira, beleza? Pra que a gente possa dar o pontapé inicial aqui nesse módulo também, tá? Pra gente poder entender, tá? Eu ainda não vou te explicar o gráfico de pontos e tudo mais, tá? Ó, tá? Presta atenção, no módulo de tela operacional eu explico qual que é o gráfico de pontos Eu explico como montar o desktop do índice do dólar Então, não vai botar um comentário aqui ou vai lá chamar no grupo Ah, mas qual que é os gráficos de pontos do índice e quais são os de dólar? Cara, se a gente já passou, né? Então, óbvio, se tivesse alguma alteração eu estaria falando Mas não tem, tá? Se você seguiu a sequência, você sabe qual que é Pra índice é 14p, pra dólar é 6p Pra índice, o 14 e o 21p são bons também Você também pode operar no de 21p, tá? Inclusive aqui eu tenho uma telinha do 30p Às vezes eu fico fazendo alguns testes também, tá? Eu tenho a do 30p aqui, tá? Mas já é um gráfico um pouquinho mais pesado Então, tem gente que não aceita tomar um stop de 200 pontos, por exemplo, tá? Então, olha só, um bom padrão, ó Um rompimento de pivô, coisa linda aqui, ó Fez um padrão de 3, compra Só que daí é 250 pontos de stop, tá? Mas também o alvo, ele é sempre maior, tá? Então, o gerenciamento do gráfico de pontos também, ele é bom Tá? Você tem, pode fazer um operacional 2 pra 1 brincando no gráfico de pontos Certo? Só que muitos alunos não conseguem operar um gráfico de 30p, tá bom? Então, aqui também, ó Várias operações em correlação à view app, né? Uma compra Outra compra aqui, outra compra aqui Aqui já não era muito em cima, tá? Testou o ajuste e compra no gráfico de 30p isso aqui, tá, gente? É bem legal o 30p O 21p também é bem bacana Tá? O 21p também Então, se eu fosse falar pra você quais são os gráficos de dólar É só o 6p, tá? Não precisa outro gráfico É só o 6p E não, ó, nos meus testes, né? Desses 4 anos, o 6p é o único gráfico que se comporta bem Que é bom Que dá padrões bons, bem legais, tá? Pra dólar Pra índice, tá? 14, 21 e 30p, tá? Então, você decide o que você vai operar Eu vou te passar os padrões aqui também, tá? Mas vamos à lógica operacional, certo? Seguinte, qual é a lógica de tudo isso aqui que você tá vendo? Tá? Dessas 3 telas A lógica é Você nunca Né? Óbvio que nunca A palavra nunca A gente não pode falar Mas a ideia principal De montar um operacional E depois querer vender uma mentoria pra alguém Era de eu não tomar tanto stop E ser lucrativo, tá? E aí eu Operava gráfico de De candlestick Operava Vários métodos Ressuportes Existência Não dava nada certo Eu não entendia E aí eu fui indo Fui indo O tempo foi passando Eu fui amadurecendo Fui descobrindo novas formas De enxergar o mercado Fui criando, né? Tendo criatividade pra mim também Poder tá? Criando o meu próprio método, tá? Então há um tempo atrás Há uns dois anos atrás Eu fiz uma mentoria de um cara Que passava um setupzinho de scalp Tá? E eu comecei a aprender Comecei a gostar e tal E foi quando eu abri o canal No Instagram Acho que foi o primeiro canal Que eu abri Das minhas mídias Tá? E comecei a postar conhecimento lá Que eu tava aprendendo De uma mentoria Comecei a postar conhecimento Conhecimento lá também Né? Porque o que a gente aprende A gente reproduz A gente aprende e reproduz Tá? E quando a gente ensina A gente aprende duas vezes Aí esse professor Ele veio E me tirou Me excluiu da mentoria Falou que eu tava Como é que é? Eu tava Plagiando ele Eu Assim ó Quem entende de plágio Sabe Plágio é o que? É eu pegar algum conteúdo dele E disponibilizar Dar algum conteúdo dele E pegar É pirataria Basicamente Isso é plágio É eu plagiar aquele conteúdo E só mudar um pouquinho Eu não tava fazendo isso Só que ele Né? Ficou brabinho É aqueles caras De vender curso Né? Ficou brabo na época E aí foi quando Eu me dei o boom Cara Quer saber? Chega Não vou mais Fazer mentoria de ninguém Vou pegar E eu vou desenvolver Um método pra mim O que que eu preciso? Eu comecei a perguntar pra mim Né? O que que eu preciso? Tá? Cara Eu preciso saber Em qual é o momento Que eu vou operar Tá? Porque eu comprava O negócio vinha pra baixo Eu vendia O negócio subia Até parecia que eu tinha que fazer Engenharia reversa Nesse mercado Quando eu pensava em compra Eu teria que vender Né? As vezes a gente fica se perguntando Eu fiquei muito tempo Me perguntando assim Cara Mas se eu Sempre compro um negócio desse Eu vou começar Quando a minha mente pensar em compra Eu vou começar a vender Né? E quando eu pensar em venda Eu vou começar a comprar Né? Eu acho que daria até mais certo E aí por conta disso Dessa picuinha que deu aí Com esse professor aí Tá? Abençoei ele Né? Eu sei que eu não tava plagiando Eu sei no meu coração E Deus sabe que eu não tava plagiando ele Eu só tava compartilhando Meu conhecimento Com Com uma imagem Eu desenhei uma imagem Do que eu aprendi no conteúdo do cara Desenhei uma imagem E a minha imagem Conforme eu tinha entendido Uma aula que o cara deu lá Postei no meu Instagram E aí o cara Tava me seguindo e tal E aí do nada Ele me tirou do grupo Falou mal de mim Pra todo mundo lá do grupo Tá? E Me tirou da mentoria Me excluiu Tirou meu acesso das aulas Pra mim foi muito bom Essa experiência Cara Porque ali Deus Falou pra mim Cara Cris Segue sozinho A partir de agora Começa A bater cuca Sozinho Aqui na minha cidade Não tem ninguém Cara Pra me ajudar Né? Nunca tive ninguém aqui na minha cidade Pra me ajudar Na verdade Muito pelo contrário Pessoas falavam Não falavam Mas pela 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 aparência do rosto Quando eu falava Que eu tava Operando na B3 Eu já vi aquela expressão Né? Ixi É furada Ixi É pirâmide Começar Aquelas coisas Né? Então Voltando Né gente Eu Eu parei pra pensar O que que eu preciso Eu preciso saber Né? Parar de comprar o negócio Cair e vender o negócio Subir Como é que eu vou descobrir isso? Comecei a pesquisar Comecei a pesquisar Comecei a entender o preço Né? Conforme eu ia pesquisando E ia entendendo o preço Então Com isso Eu comecei a descobrir Momentum A palavra momentum Né? Não sabia o que que era Que é Indicadores que rastreavam tendência Tá? Rastreavam a força Tá? Então com isso me veio Tá? Com isso eu conseguia Cadê a minha canetinha abençoada? Ela sempre some daqui Senhores Tá aqui ela Então Com isso gente Eu aprendi A desenvolver Essa trend aqui Tá? Ué Que estranho Deixa eu fechar Essa caneta aqui Deixa eu fechar Fechei Vamos abrir ela de novo Epic Pay Se não Se não Eu pego O point to fix Desculpa Os problemas técnicos Aqui Gente Tá? Agora sim Bombou Não sei o que que deu Então Eu precisava Comprar E saber que o mercado Ia subir Né? Eu precisava vender E saber que o preço Ia descer Então E saber que realmente Quando eu pensasse em compra Era realmente A movimentação de compra E venda Movimentação de venda Então Eu comecei a A A procurar Essa questão De momento Indicadores Que me falassem Momentum Em paralelo Uma guia Né? O que que seria as guias? Né? Seria uma média móvel Seria Que me direcionasse Né? Para uma tendência Por exemplo Tá? E aí eu comecei A descobrir a nuvem Né? Se você é Meu seguidor lá no YouTube Você sabe que a gente Tem aquela nuvem Lá no gráfico de Renko No operacional de Renko E aí eu comecei a entender Que a nuvem Quando o preço Rasgava Voltava nela E segurava Era uma boa região Para comprar Em conjunto A indicadores A média móvel Que mostrava a direção Era bem bacana Só que ainda tinha falhas Né? Falha de leitura De preço Falha de De não saber o fluxo Tá? Então Eu comecei a estudar Então essa questão De momento Né? Saber qual o momento Para comprar E o momento Para vender Comecei a estudar o preço Tá? E estudei muita coisa De price action Só que hoje O que funciona realmente É topo Fundo Não é suporte Existência Gente É topo Fundo E pivô Topo Fundo E pivô É o que você viu No módulo de movimento Tá? E me diz pra mim Depois de ter passado Se realmente Se realmente Comprava no martelo Eu comprava no martelo O negocinho Um pouquinho Voltava Me estopava Né? E foi quando eu entendi Que realmente O gráfico De Kendrick Ele tinha muito pavio Muito pirulito Pirulito Né? A gente fala Né? Muito pirulitão Muito pavio E pouco corpo Né? Gostado muito O Renko Normalmente Quem sai de Kendrick Vai pra Renko Né? Porque ele é legal Mas O Renko Né? Ele ainda tem Alguns pirulitinho Também Alguns paviozinhos Tá? E Ele não me mostra Ranges Né? Ele faz um acima Um abaixo Um acima Um abaixo Né? Tem que ser bom Pra ver o range Ali, né? E o gráfico De pontos Foi quando Eu decidi Cara, eu vou só Mais operar Gráfico de pontos Pronto Deu, acabou Tá? Deu por hoje Né? Então Foi assim Que eu criei Todo o meu sistema Todo esse método Aí Tá? Que tá disponível Pra você Tá? Então Nós temos aqui Um indicador Que Ah É De rastreamento De tendência Que vai me falar O poder De uma tendência Né? Não adianta aqui Tá fazendo topo e fundo Mas aqui Tá me dizendo Que não tá com força Tá? Então é o conjunto Da ópera Que forma o operacional Que nós vamos Tá passando Dentro Um pouquinho Dentro desse módulo Tá? Nós vamos Tá passando Um pouco Num contexto inteiro Mas mais focado Aqui no gráfico De pontos Tá? Aí Entendendo Essa questão De topo e fundo E pivô Também Tá? Então é nesse gráfico Que a gente vai fazer Essa leitura E Eu precisava De um gráfico Profissional Pra mim Fazer o ponto De entrada Entender O movimento Mais limpo Então foi Quando Eu Criei Né? O gráfico De pontos Né? Não é Eu não criei Tá? Eu criei O método Em cima Do gráfico De pontos Com base Na Banda De Bolliger Tá? E a banda De Bolliger Ela veio Muito Gente Em questão A Eu pesquisar Conteúdos No Youtube Também Tá? Então Num canal Lá De Renko Eu encontrei Uma configuração De banda Que não é igual A essa Nossa Aí Tá? Uma configuração De banda Que o cara Falava Que quando Rompia A banda Voltava E segurava Ali era um pivô Esses eram Os pivôs De referência Realmente Não qualquer coisa Qualquer topinho De rompimento Né? Que seria um pivô Tá? Ou um fundo Né? Romper um fundo Era um pivô Romper um topo Era um pivô Não Era realmente Quando rompia a banda E realmente Gente Depois que eu Só que lá Ele operava Renko Né? E daí Quando eu botei Em gráfico de pontos Eu tive que dar Uma ajustada Nas configurações Tá? Da banda de Bolligrid É diferente Da que eu aprendi Nesse canal de Renko Que eu agora Não lembro o nome É Renko Chart Renko Live Não sei Tá? Então Foi com isso Tudo Com essa história Toda que eu contei Pra você De repente Tenha sido um pouco Chato pra você Essa história Ou não Pra você entender Realmente De onde surgiu Tudo isso aí Não é a inventação Pra pescar peixe Pra vender uma mentoria Que não funciona Tá? Isso aqui tem uma história Por detrás Essa tela Tem uma história Por detrás Cara Tá? Então valorize Essa história Tá? Então De repente Você vai finalizar A mentoria Você vai pegar Só uma dessas telas E você vai botar Pro seu operacional Porque você também Tem uma história Tá? Aí que tá Nós somos pessoas diferentes De repente De repente Esse método inteiro Não vai servir Pra você Tá? Ou de repente Vai servir totalmente Você vai abandonar Tudo realmente E vai focar Só aqui Junto comigo Tá? E como eu falei De repente Você vai só Você já tem Algumas outras ferramentas Que você usa E você Pra você Foi a cereja do bolo Esse módulo Vai ser a cereja do bolo Pra você também De gráfico de pontos Aí você vai Sacar fora Esse aqui Vai sacar fora O de trend E vai ficar Soco de pontos Você tem uma história Também Tá? Assim como eu tenho Uma história E eu contei pra você Aqui essa história Tá? Você também tem A sua história Tá? Eu quero muito Que realmente Você Opere da nossa forma E tal Mas se não Não for Beleza Tá? Então Nós rastreamos A tendência aqui A força da tendência Nós identificamos Realmente Quando o preço está Lateral ou não A gente já aprendeu No módulo de movimento E aqui a gente vai pegar O ponto de entrada Pô, Cris Você não falou Da regra de cor Tem uma regra de cor Na trend Tá? Que é a Holy Force E a Holy CD Que são Regras de cores De fluxo Tá? Me ajudando A identificar Que realmente Aquela tendência Ela tem fluxo Beleza? Olha só Novidades Surgindo Que aquela tendência Tem fluxo E aí quando eu faço Uma análise Aqui da tendência Opa, tá tudo verde Tá tudo apontando pra cima Tá? Aqui rompeu um pivô De alta Já tá testando Já tá começando A subir de novo E aqui Daí a gente tem A nossa regra De coloração Holy Que é uma regra Com base em agressão Em fluxo Em MACD Tá? É uma regra De fluxo Gente E aí quando ela Tá verdinha Quando todo o contexto O conjunto da ópera Estão verdes Tá? Significa que a minha Leitura tá certa Então Eu unifiquei tudo Tudo se encaixa Tá? Porque eu precisei Passar toda essa história Que eu contei pra você E aí agora Tá? Então essa é a lógica Do operacional Tá? Não comprar E o negócio Descer Tá? Ou se comprar E descer Vai acontecer Da gente tomar Um stop ou outro Mas Tem um risco Pequenininho Tá? E sempre um alvo maior Beleza? Então essa foi a história A gente vai A partir da próxima aula Falar um pouquinho Sobre Algumas coisinhas Antes da gente Realmente começar No gráfico de pontos Tá? Eu vou ficando por aqui E...